É, meus amigos, e aí, Carlos Eduardo chegando no Vitória, é uma boa contratação ou não? Deixem aí nos comentários, vamos trazer aqui a análise do jogador, a informação e passar um pouquinho também pra pauta do confronto, né? Hoje tem Fortaleza e Vitória na Série A. Terminando o jogo, estaremos aqui ao vivo pra trazer um pouquinho da análise de Fortaleza e Vitória hoje na Série A. Fortaleza briga lá em cima, na vaguinha pelo G6, enquanto Vitória briga lá embaixo, na vaguinha do 16º pra cima, na galera que quer se permanecer mais um ano na Série A. Ó, é o seguinte, primeiro vamos pra informação do Carlos Eduardo. Ex-Palmeiras, Carlos Eduardo acerta com o Vitória. O Vitória tem mais uma novidade na Toca do Leão, o atacante Carlos Eduardo, ex-Palmeiras, que chega em definitivo ao rubro negro até o final de 2024, até o final dessa Série A. A expectativa é de que o atleta desembarque em Salvador nessa sexta-feira, dia 19. O Carlos Eduardo residiu com Alan Yassi por dar à Turquia, onde disputou 31 partidas, marcou 4 gols e deu 1 assistência. Hum, já é um red flag, já é uma bandeira vermelha, você já tem que começar a coçar a cabeça, não tem pra onde. 31 jogos, tu marcou 4 gols e deu 1 assistência? Bons números não são. Tá longe de ser um bom número isso aí, inclusive. Ele chega pra disputar a vaga com Janderson, Culebra, Vugo, Eric Castilho, também tem o Zé Hugo e o Osvaldo aí por posição. O atacante também tem passagem por Estorio, Praia de Portugal, o Pirâmide do Egito, Atlético Paranaense e o Goiás, onde foi revelado. Vamos trazer aqui a análise do jogador, tá? Que teve passagens interessantes em alguns clubes, em outros as passagens dele não foram muito boas. E se você pegar o recorte geral do jogador, tá mais pra uma aposta de alto risco do que uma boa contratação visando uma Série A. Antes disso, temos nova patrocinadora aqui no canal, Montenegro Cargas. Saca aí o merchan. E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando o compromisso. O Matriz Pernambucana atende coletas e entregas fracionadas, suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. Bom, é o seguinte, meus amigos. Agora vamos passar para os números aqui destrinchados de Carlos Eduardo em toda a carreira. Primeiro, no Alain Alves, por 31 jogos ao todo, 4 jogos 1 assistência. No Estoril, 13 jogos, 2 gols. No Red Bull Bragantino, 28 jogos, nenhum gol marcado em 22. No Atlético Paranaense, em 2022, jogou apenas 2 jogos. Depois ele foi para o Bragantino, nenhum gol marcado. No Atlético Paranaense, em 2021, 36 jogos, apenas 2 gols marcados. E aí, em 2020, tem uma temporada ali mais interessante, né? São 45 jogos, 8 gols marcados e 5 assistências distribuídas. Quando você desce aqui mais um pouquinho, e você pega as temporadas dele no Palmeiras, no Pirâmides e no Goiás, 2018 e 2019, ao todo foram 59 jogos, 7 gols marcados apenas. E aí você pega os outros dois recortes ali que foram interessantes, 2017 e 2016. No Goiás, ali, quando surgiu o Michael, o Eric, o próprio Carlos Eduardo, que surgiu muito bem no Goiás, ele fez 59 jogos, marcou 12 gols, deu 2 assistências em 2017. Em 16, 43 jogos, 10 gols, 2 assistências. Velho, se você pegar a carreira dele, vamos pegar aqui de 2015 pra cá, basicamente, desde que ele estreou ali no Profissional. 15 pra cá são 9 temporadas, aproximadamente. Ele teve duas boas temporadas. Vai, 2,5 pra 3. No Goiás, 16, 17 e no Atlético Paranense, em 2020. Tirando isso, irmão, os números dele são bem ruins. É um jogador ali que pode jogar de ponta esquerda, de ponta direita e até de centroavante. Inclusive, quando ele sai e vai aqui pro Palmeiras, criou-se uma expectativa. Porque, pô, esse cara tem muito potencial, um cara novo. Ele ainda não é velho, tá? Tem 27 anos apenas. Então, pode ajudar o Vitória? Pode. Mas eu lembro que no Palmeiras ele era detestado, odiado pela torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras não quer ver ele pintado de ouro. Até pelas cifras que ele custou. Se eu não me engano, na época, eu até lembro que o Crack Neto fazia, no Donos da Bola, lá de São Paulo, ele fazia as artes. Quanto custou cada jogador do Palmeiras? Carlos Eduardo, não lembro agora se foi 20 ou 25 milhões por volta disso. E acabou não jogando nada. Como vocês estão vendo os números dele, né? No Palmeiras foram 19 jogos e um gol marcado só. Então, assim, o recorte que ele teve um bom foi no Goiás. E no Atlético Paranense ele teve bons momentos também. Só, irmão. De resto, é um jogador comum. É uma aposta de alto risco pra quem briga pra não cair, da A pra B. Não tenho a convicção que ele vai chegar e vai jogar muita bola. Acho que pode ajudar, sim. É melhor do que com o Lebra? É. Se você ver os highlights dele, até no próprio Atlético Paranaense, ele tem vários golaços. É driblando um, dois, é metendo a chapada, metendo por cima do goleiro. Ele provou, em alguns momentos da carreira, ser bem interessante. E se ele jogar o que ele jogou ali no Goiás, vai ajudar demais o Vitória. Será que ele vai? Há quatro anos, aproximadamente, que ele não sabe mais o que é ter uma boa temporada consolidada de muitos gols, ou um número decente de gols e assistências. Então, veja essa contratação do Vitória como um alto risco, tá? Assim, pode dar certo? Pode. Eu não vou cravar aqui que já deu errado e tal. Mas, não consigo ter a convicção que ele vai dar muito certo, não, no Vitória. Não sei se seria a melhor alternativa no mercado. Mas, vamos aguardar. Pode jogar na ponta direita, na esquerda, e como centroavante é polivalente. Pode ajudar, cara, pode ajudar. Não tô descartando, ah, já deu errado. Não, pô, tem que aguardar o jogador chegar e jogar. Mas, não encaro essa contratação como uma boa contratação do Vitória, não. Mas, é aquilo, o Vitória briga pra não cair, talvez possa ajudar, sim, como decorrer da temporada. Tenho em 73 da altura, 27 anos, finalizou com o pé direito. E tamo vendo aqui o mapa de calor, pode jogar nas duas pontes, como a gente trouxe. A avaliação dele, 6,80. Não é uma boa avaliação pelo Sofasco, é uma avaliação ali intermediária, ok, no máximo. Nas outras passagens dele, a avaliação também não são muito interessantes aí na Liga de Portugal. Jogou a Série A, mas já faz um tempinho, né, 2022. 6,56, a última vez que ele jogou. Não foi boa também a avaliação. Aí, aqui em 2021, 6,46, avaliação péssima, por sinal. A gente volta aqui mais um pouquinho, 20,21. Aqui foi um ano melhorzinho dele, de Carlos Eduardo, jogando até um pouco mais como ponta direita. Enfim, vocês já ter noção assim do que eu trouxe aqui pra vocês, né. Não é um grande jogador, tecnicamente falando. É um cara de velocidade, é um cara de explosão pelas pontas. De vez em quando acerta ali um belo gol, mas não é um cara de muita técnica, não. Aguardar, cara, aguardar. Estou curioso pra saber como é que vai ser o desempenho de Carlos Eduardo com a camisa do Vitória. Vamos acompanhar. Por falar agora em Vitória, em Fortaleza, em Série A, vamos trazer aqui primeiro a tabela da Série A. O Vitória, nesse momento, é o 16º colocado, com 15 pontos. O Corinthians jogou ontem e venceu. Não foi um bom resultado. Venceu do Cristiano no confronto direto. E o Corinthians encosta ali na Vitória. O Corinthians só não passou do Vitória por dois critérios. Primeiro, o número de vitórias. O Corinthians tem uma vitória menos do que o Vitória. E o saldo de gols. O Vitória tem um saldo de menos 7. Melhor do que o saldo do Corinthians, que é de menos 9. Então, por esses dois critérios aí, o primeiro número de vitórias, o Vitória permanece fora do Z4. Mas, é bom não ficar usando isso de muleta. Ah, não, pô, ainda estamos fora do Z4. Se perder hoje, está tudo certo. Não, meu irmão. Os próximos dois jogos, o Vitória pega o Grêmio fora e depois o Flamengo, no Barradão. Dois jogos que você não projeta muito mais do que 3 pontos, não. Com muito otimismo, é 3 pontos, assim, no máximo. Então, hoje, um resultado interessante pro Vitória, o empate pode ser bom. Então, se ganhar ou do Flamengo ou do Grêmio, mas, se empatar hoje, empatar contra o Grêmio, perder do Flamengo, é um resultado ruim o empate hoje. Pela circunstância de tabela, é sempre bom lembrar que o Grêmio tem dois jogos a menos em relação ao próprio Vitória. Então, a situação não está fácil. Vitória segue fora do Z4, mas não está tão simples assim, não. Sobre o Fortaleza, rapidamente, aqui. O Fortaleza está na sétima colocação. Aqui é um patamar mais acima, com 26 pontos. Tem um jogo a menos do que o São Paulo e o Cruzeiro, nesse momento. Se vence, pode chegar a 29 pontos e entrar na galera do G6, no Bolulu ali da pré-libertadores. Mas, óbvio que o São Paulo também joga hoje contra o Grêmio. Tem até o próprio jogo aqui. O Vasco vai jogar também. Pode encostar na galera um pouquinho mais ali do G8. Inter-Flamengo foi adiado. E Fluminense e Atlético Paranaense também. Bom, essa aqui foi rapidamente uma análise de tabela, tá? Mas vamos pegar aqui as provas e escalações de Fortaleza e Vitória para a partida de hoje. O Fortaleza atende aí com o João Ricardo no gol, Tite e Brite na dupla de zaga, Tinga na lateral direita, na esquerda, Bruno Pacheco, na Valança, Matheus Rosseto e Hércules, Pochettino como meio atacante, Pikachu, Breno Lopes e Lucero. É, assim, mais ou menos o time básico que jogou contra o Flamengo no Maracanã e que venceu recentemente. Bela vitória da Fortaleza, inclusive. O Vitória vai com o Lucas Arcanjo no gol, Wagner, Leonardo e Bruno Vini. William Lepo na lateral direita e Lucas Esteves na esquerda. Leonardo, Luan Vinícius e William Oliveira como um trio de meio campistas, vamos dizer assim, um trio de volante. Osvaldo, Matheusinho e Alejandro. É aquele famoso 4-1, 4-1, né? Que você vai ter o William Oliveira e talvez o Leonardo atacando um pouquinho mais o espaço, formando a linha de quatro no último terço de campo e Alejandro como centroavante. Mas pode ser um 4-3-3 também, enfim, vai de acordo com o posicionamento que Carpini quer trazer pra essa equipe do Vitória aí no jogo de hoje. Cara, jogo difícil, sem dúvidas. O último jogo que rolou lá de Vitória e Fortaleza no Castelão, o Vitória venceu 1x0, mas acabou sendo eliminado na fase de grupos da Copa do Nordeste. O Fortaleza que praticava um futebol horrível naquele recorte, o Vitória foi lá e conseguiu se aproveitar e venceu a partida. O favorito hoje é o Fortaleza, não tem pra onde. O Fortaleza vem jogando futebol interessante. O Fortaleza tem um elenco melhor em relação à Vitória. O Lucero seria titular, se você pega o pacote dos dois times, Hércules, Pochettino, João Ricardo, Bruno Pacheco, Tinga. Sim, se você pega ali mão na mão, o Fortaleza é melhor do que o Vitória, sem dúvidas. Tem um elenco mais encorpado, joga mais bola, mas é um duelo difícil, é um clássico nordestino que é o famoso tudo pode acontecer hoje. Um empate, uma vitória pro Fortaleza ou pro Vitória? Pode. Mas o meu palpite é do empate pra vitória do Fortaleza no jogo de hoje. Vamos aguardar, vamos acompanhar e trazer aqui a análise pós-jogo. Vai ser até bem interessante pra ver como é que vai se comportar o time de Voivoda, se vai meio que deixar o Vitória ter um pouquinho mais da posse, ou vai tentar marcar pressão e ter a posse de bola e tentar ser positivo durante todo o jogo. Vai ser interessante esse duelo aí, porque o Vitória precisa sair um pouquinho pra jogo, o Fortaleza é um time que gosta de jogar sem a bola também, ou marcando bloco médio e baixo pra explorar a transição em velocidade com o próprio Breno Lopes, ou o Pikachu, por exemplo, nas bolas longas de Pochettino ou de Hércules, ou marcando pressão no campo de ataque. E aí o Vitória pode se complicar, porque na saída de jogo a defesa do Vitória falha bastante. Enfim, jogo decidido nos detalhes, jogo difícil, mas eu acho que o Fortaleza é favorito pro jogo de hoje. Aguardar, tá? Vamos trazer aqui a análise pós-jogo, quando se encerrar a partida. Valeu, rapaziada, tamo junto. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Tamo junto.